Olha o Pedro Wallace carrapato, lá vai Kelsa da Rosarinha, tenta a batida, Luan pediu bola, recebe o Corintiano Fabrício Paradinha faz a proteção relateral Elegância, elegância Só falta juízo, só falta juízo Só falta juízo Só falta juízo, olha aí Olha aí, quer enfeitar, olha o carrapato, botou, olha o calcanhar, chega o Dembélé para cortar Faz o giro, Dembélé deu direito em cima do carrapato, tocou para a calça da Rosarinha, a tabela envolvente, lateral da área, Dembélé recebe Agora, começa novamente do zero, começa novamente do zero, começa novamente do zero Recebe o Macaxeira E o Gustavinho corta, ah não, é o Michael Neymar Jr. corta Dembélé do Piauí Dembélé Piauí esse Recebe o Macaxeira, é o Fernandinho, né Fez gol amistoso Fez gol amistoso com o Ricardinho, ele Lá vai, alugando o meio de campo, lateral Mais com o Neymar Jr., lateral, olha aí, recebe, olha o Rony Rush que passou Olha aí, de três dedos, olha aí o autor do gol da escolinha com o Ricardinho Limpô, é bater e me chamar para o abraço, corta aqui o senhor da Rosarinha Lateral para Pedro Alonso e carrapato É proibido fazer gol Eu estava dizendo a mesma coisa para o Ricardinho, olha o Ricardinho O Bibi dizia muito que ela perguntava se era proibido fazer gol O Bibi toda hora perguntava se era proibido fazer gol E tu vai dizer a mesma coisa? Lá vai, limpou um, limpou dois, recebe o Kelson da Rosarinha Recoa para Dembélé, o Dembélé cruza na boca do gol Luan domina na lateral da área Tenta fazer o giro É desarmado pelo carrapatíssimo Pedro Alonso e carrapato Vai, vai ganhar muito dinheiro, só dinheiro vivo Recebe Fabício Paradinha, tá dominado Corta o Gabigol do Pac, lava o Rony Rush que chega paradinha pra cortar Ele faz o giro, joga fácil demais Tocou para Fernandinho, para Paradinha, Kelson Tocou, Luan, é desarmado pelo carrapato Agora bate no Paradinha, tá no ataque Tenta limpeza, carrapatíssimo vai ganhar muito dinheiro fazer o desarme Vai sair gol não? Vai Dembélé, bate daí Espada no Léo Cachorrão E o Pedro Alonso e carrapato sai jogando O PW, olha o pré, entregou a paçoca É bater Luan, é bater Espada, o goleirinho pega Em dois tempos, lava o Rony Rush, o Dendi, dá o lençolzinho Vai, segue o jogo, segue o jogo, ele não apitou Dib da vaca, dib da vaca Dib da vaca, vai apitar o golaço, corta o Dembélé Já liga o contra-ataque, o tapasca a metade do gramado Encara a bagaça do Gabigol Recebe o Fernandinho Tocou para o Fabício Paradinha Tenta jogar a parte de baixo das pernas Carrapatíssimo o PW de Zama Chega o Macaxeira Macaxeira toca para o Dembélé Lá vai, alugando o meio de campo Botou no meio das pernas do carrapato Paradinha, ajeitou É fazer na trave Gol espada, balançou Luan da Áurea no filó O Luan desencantou agora Luan, tava com quanto tempo que tu não fazia um gol, Luan? Tá com quanto tempo, Luan, que tu não fazia um gol? Acho que tava com seis meses 1 a 0 Tá com uns quatro, seis meses que não fazia um gol É Lá vai o Gabigol Bate pra fora Lá vai o goleiro, deixa ele Tá 1 a 0 para o time de Azul em vantagem Toca para o Fernandinho Paradinha retarda o jogo Toca para o Macaxeira Eita, se a bola chega do Luan A bola chega para o Dani Rony Rusko Léo Cachorrão O Grote Gabigol, toca de primeira Vem receber o... Vem receber o... Meu Deus, esqueci o nome dele Tocou para o Corintiano Vai tentar a batida pra fora Aí o Arthur Tocou para o Fabício Paradinha Dembélé, escapou da falta Tá parada a falta Tá marcada a falta Toca Fabício Paradinha Luan da Áurea Vai pra cima dele Tocou É o Paradinha Limpou Tenta bater Chega e explode na marcação de dois Olha aí, Fernandinho Lá vai Luan da Áurea Balançou E o Dembélé chuta o torto Pedro Wallace Carrapado Agora tá improvisado do gol Aí é só chutar, meu amigo É só chutar Senão eles vão virar agora Eles vão empatar agora A chance Chega o Dembélé pra cortar Bola na área Furo Agora vamos ver Quanto tá aqui com o Luan da Áurea Ele tá passando a metade do gramado Botou na frente Impõe velocidade Tem três Tem três Ele me chamou pro braço Kelso Passaram da bola Deu-me na paradinha Limpou Vai pra cima do Léo Grote Cachorrão Toca para o Dembélé Faz o giro Pisa Limpa Jogada Cadence a jogada Tenta a batida Chega o Macaxeira Tocou Para Luan Sentecipa André E cede o lateral Dembélé vai cobrar o lateral Cavadinha Recebe o André E o Macaxeira Ultrapassa a metade do gramado Desarmado Antecipando ao Gabigol Agora é matar Chega Léo Cachorrão Pra cortar Chega Deni E o Rony Rússico É matar o jogo Se não for Vai tomar um empate Vai tomar um empate A jogada Tá valendo Legal Agora Levanta pra cá Chega Kelso Da Rosarinha Pra cortar Lá vai O Corinthians Olha o Deni Bate Chega Kelso Da Rosarinha Pra cortar Agora o Couto Ataque Pode ser mortal Lá vai Fernando O tapas A metade do gramado Limpou um Limpou dois Se não soltar Não vale Agora Girou Barça Me chama Pra abraçar Corta a zaga Com o André E lá vai Macaxeira Que o tapas A metade do gramado Toca para Deni Rony Rússico Lá vai O filho do negão É desarmado Chega Kelso Da Rosarinha Pra evitar Saída Não evitar Lá vai Paradinha Luan Limpou Vai pra cima Vai bater de esquerda Da trave Pra fora Pegou no pé do goleiro Pode Último minuto André trabalha No campo de defesa Volta o carrapato Volta o carrapato Palinho Léo Cachorron Vai para o gol Perdeu a bola Recupera Michael Neymar Jr Vai tentar um empate Milagroso Pra ninguém Trabalha no campo de defesa Com Fabrício Paradinha Time de azul E vantagem Como perdeu Jaélio O Dejero Bota para o Bacaxeira Agora a chance Do gol de empate A chance Do último suspiro Dene Invadiu a área Meu Deus do céu Tava ele Atravio o goleiro O gol E a bola Rapaz Parou Lene de fundo Paradinha Trabalha no campo De defesa Jogador estiloso Vai em volta Da uma dinensiva Tem gente na minha frente Recuperou De calcanhar Chega o Debené Pra cortar Tem escanteio Peraí Último lance Último lance Último lance Chega Luanda Aurea Luanda Aurea Vai tentar matar Agora Desarma o Gabigol Agora Último suspiro Último lance Se não fizer Acaba Tocou Maicon Neymar Júnior Bora Pra forçar os pênaltis Maicon Neymar Júnior Se perder Acaba Se fizer Saem os dois Limpô Agora Linha de fundo A chance do empate Pra fora E terminou Ergue o braço Da vitória Do time de azul Ele é o cara